Música Fala galera do canal do David Viana Estamos aqui em Lava da Mangabeira Para mostrar A maior cheia do ano do Rio Salgado Hoje é dia 27 de março Segunda-feira E o Rio vai descendo Com muita água Depois das fortes chuvas Chuvas potenciais na região do Cariri Que resultou nessa grande cheia Como vocês podem ver Aqui é um É um lugar aqui Que faz parte da praça aqui de Lavras Tem dois degraus Aqui para baixo Aqui tem um e eles estão em cima de outro Agora vai subindo A cheia do ano passado Para vocês terem uma ideia 2022 A água vem aqui Subindo na praça Mas Filma de outro ângulo aí Para vocês verem Mostrando de outro ângulo Galera Aqui ó Rio Salgado Lava da Mangabeira Maravilha de Deus Eu vim aqui de manhãzinha Sete horas da manhã A água A água estava mais ou menos aqui Já subiu Tendência que Que ele aumente mais Durante o decorrer do dia A violência da água A água toda Com açúcar castanhão Se Deus quiser Eu estou em cima aqui galera Uma antiga passarela Que foi feita em Lavras em 2004 Aqui ó Só que aqui é a caída da água Aqui ó Aqui é a barragem Em 2004 tem um enchente muito grande Que derrubou essa passarela aqui Além da outra A partela Se Deus quiser O Rosário vai com muita água O açúcar castanhão vai Receber uma recarga de muita água Galera Filma aqui de outro ângulo Pra vocês terem uma ideia O rio alargou muito É muita água ainda pra chegar Eu acredito que No final da tarde Ele vai estar com mais água ainda Ó Aqui em Lava da Mangabeira Muita água Com açúcar castanhão Se Deus quiser Muita água Coisa linda de Deus Coisa linda de Deus Tchau 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 Tchau